Vacinar contra a Covid é proteger a todos. As vacinas liberadas pela Anvisa são seguras e vão ajudar no combate à pandemia. Mas você deve continuar com os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos com álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Respeite a ordem de vacinação. Aguarde a sua vez. Vacine, cuide, proteja. Uma campanha da Assembleia Legislativa, compromisso com o Amapá. Legenda por Sônia Ruberti